E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de super carros modificáveis aqui, agora modificáveis, né? Super carros aqui no GTA V com mods e o veículo de hoje é um Nissan Silvia, galera. Sim, o modelo 2015 da Nissan, muito da hora, um carro que eu acho que o turning dele vai ficar muito irado, tá? O link pra download vai estar na descrição caso você queira colocar no seu GTA. E como vocês já sabem, o nosso objetivo aqui é modificar todo o nosso GTA pra que daqui a um tempo só tenham carros reais e tal. Uma coisa que eu achei bem legal desse carro é o fato dele ter direção britânica, certo? Como vocês podem ver, o Franklin está do lado direito do carro, que é bem estranho pra mim, digas de passagem, certo? Olha, o espelho bugou, né? Não é por nada, não mas... Bom, o espelho já não funciona, então foda-se, mas bugou mesmo, assim. Ele tá com o painel. Então o painel é invertido, eu achei isso bem interessante nesse carro, um diferencial bacana. A gente vai turnar ele, mas só dê um olhado em cada detalhe aí, ó. Cada assinaturinha, da Nissan e Paz. O carro é bonito pra caramba, eu gostei demais dele. Vamos testar o impacto com ele. Eu vou precisar me bater em alguma coisa e depois a gente vai jogar na Los Santos Customs mais... Vamos já ir na caminho da Los Santos Customs. Deixa eu ver se eu consigo achar uma estrada... Bom, tenho que voltar por aqui mesmo. Então vamos indo por aqui agora, em visão cinematográfica, pra gente curtir mais alguns detalhes aí do Nissan Silvia. Mano, é um carro legal, pra quem curte esses filmes de tuning e tal, é um carro que já estive presente, se não me engano, em Veloz e Furiosa e tal. É um veículo bem legal. Ele substitui o F620, tá? Que é um carro, eu acho que é um cupê aqui do jogo. Eu não me recordo direito. E agora, vamos para a Los Santos Customs. Deixa eu ir a milhão por aqui pela estradinha, a gente vai tentar pegar um pouquinho de velocidade. O jogo tá dando umas travadinhas, eu não sei honestamente por quê. Mas beleza. Opa, perdi um pouquinho o controle aqui, alinhei novamente o meu carro. Posicionamos... Ota! Polícia tava em... Polícia pullover. Acabaram de quase matar um cara ali e tão mandando ele fazer o pullover. Ok, certo, ok. Não vamos comentar sobre isso. Ó os ciclistas aqui. Sai da estrada, rapaz. Mano, a direção britânica é realmente bem engraçada, né, velho? É bem engraçada mesmo. Porque, tipo, assim, na verdade ele não conseguiria dirigir esse carro aqui nessa cidade nem fudendo, né? Imagina um carro com a direção invertida na nossa rua? É bizarro. Vamos lá. Vamos ver se ele tem opções de tuning. Ele precisa ter. Se não, ele vai ser um carro bem chato se ele não tiver opções de tuning. Mas eu acho que ele vai ter aquelas que eu já falei. Rebaixar e tal, que a gente viu no último vídeo do... Do... Esqueci, do Charger. Bom, vamos dar 100% de blindagem, ok? Freio também, ok? Não bugar nada. O motor a gente consegue tunar ele também. A buzina, foda-se. Luz. Vamos colocar um kit neon. Eu vou fazer esse carro. Eu vou fazer ele... Deixa eu ver. Eu penso em amarelo. Eu penso num laranja. Eu penso nele laranja. Eu não sei por que eu penso nele laranja. Então a gente vai colocar um layout bacana. E vamos colocar uma parada laranja embaixo, assim. Pra gente ter uma opção bacana. Ok. O farol a gente tá cagando. Deixa eu mudar a placa dele aqui. Vamos colocar. Eu gosto dessa placa. Eu gosto dela. Vamos lá. A cor principal dele vai ser o metálico. Alguma coisa puxada pro laranja. Deixa eu ver. O vermelho. Sei lá. Vermelho lava, assim. Vermelho lava. Fica louco, né, tio? Eu não queria muito vermelho. Eu queria realmente laranja mesmo. Laranja, laranja, laranja. E a gente vai meter um perolado nele. Muito louco. Deixa eu ver um perolado que fica um tom bonito. Ó, um perolado brancão, assim. Ficou azul claro. Ó, ficou iradão, velho. Ficou bonitão. Eu gostei, eu gostei. Ó, azul ultra. Ficou mais bonito ainda. Demorou. Ah, o que mais a gente pode mexer no carro? A gente pode suspender ele até o chão. Demorou. Transmissão de corrida, obviamente. Instalação de turbo. Tipo de roda. Vamos ver uma roda de rebaixado. Deixa eu ver se tem uma roda bonita pra rebaixado aqui. Acho legal uma roda pra rebaixado nele, né? Acho que combina. Ó, verdade, hein, mano. Uma nota de cifrão. Faz tempo que eu não coloco essas rodas diferentes, né? Eu tenho que colocar umas rodas meio básicas e tal. Acho que uma roda de rebaixado nele vai ficar irada. Ah, pneu. Ele vai ser a prova de balas. A gente vai colocar a fumaça laranja. Cor a gente vai mexer. Vai, caralho. Pera aí. Eu não mexi na roda? Eu não mexi na roda no final das contas. Eu sou idiota. Eu quero te rebaixado. Acabei colocando o original. Por isso que ela era maior. Ok. Agora vamos mexer na cor. Foda-se. Deixa eu ver se dá pra mexer na cor dele. Se vale a pena deixar um laranja também. Ah, não. Ficou feião, né, mano? Deixa normal assim. Você tá louco. Tá, beleza. Janela. Vamos tacar o fumação escuro. Pode pá, que é nóis. E agora temos não só o Nissan Silvia, mas o Nissan Silvia Tunadex. Ah, caralho. Olha, eu tingi o vidro, tingi o farol também. Que bizarro. Mas ficou legal. Mas ficou bizarro. Mas ficou legal, Javi. Vamos fazer o teste dele. Olha, agora sim, hein, mano. Agora sim, parça. É, pessoal. Minha roda não tá virando. Deixa eu ver. Ah, não. Vira. Vira um pouquinho, mas vira. Bora. Ok. Olha, mano. Ficou legal. Tá da hora demais, né, mano? Ficar colocando um carro original nesse negócio tá irado demais. Vamos trazer pros caras tunarem carros mais simples, carros mais comuns que a gente vê o tempo inteiro. Tipo, esses mesas aqui, esses carrinhos mais chatos, né? Deixa... Uou. Mano, que foda. Sério, eu acho muito legal modificar os carros do jogo. Eu acho que deixa o jogo num nível de complexidade muito bacana, mano. É tipo modificar skin também, sabe? Tipo, vai deixando as skins diferentes e tal. Esse jogo vai ficando bem a sua cara, né? Eu acho isso bem legal. Deixa eu pegar aqui a estrada. E já sabem o que a gente vai fazer, obviamente. Vamos começar a chamar a atenção dos nossos amigos dos feds. Let's call the feds. Ó a mão, ó a mão. Agora que eu vi, porque ele tem o padrão de mão esquerda, né? Ele usa sempre a mão esquerda, então aqui fica pra fora. Eu não fiz o teste de impacto com o carro, né? Vai acabar rolando aqui meio que na raça. Vamos ver o que acontece agora, quando a gente explodir aqui a galera e ver a polícia. Tô só esperando a polícia chegar, velho. Tamo só na guarda aí, jovens. Pô, colei a bomba no cara ali e fiquei com um pouquinho de dó, sabia? Eu tava jogando tudo meio solto, né? Aquele ali me agrudou exatamente no vidro de trás, assim. Ele teve tempo de entrar em desespero um pouquinho. Opa! É você mesmo que eu quero. Já era. Fiz a limpa. Bora. Como vocês sabem, a meta é derrubar helicóptero, né? Uou! Beleza. E aí... Ah, eu queria... Caralho, eu queria uma vez explodir algum carro que estivesse com a câmera colocada nele, assim. Ia ser tão divertido. Bora aqui, ó. Agora, ó. Joguei a bomba. Uou! Filha da mãe. Ó, na câmera do outro policial. Olha o que ele viu só. Cê é louco, hein, Prena Funk? Opa, deu uma deslizadinha a mais aqui. Nós tava planejando. Mano, o carro é muito irado, sério. Ah, ele tá com problemas de física. Eu esqueci de falar isso. Talvez o rebaixamento tenha ajudado ele um pouco. Mas ele pende. Se você faz a curva muito fechada com ele... Com ele cruzão, né? Com ele sem mexer nele, ele... Ele tomba. Eu esqueci de avisar, esse país era bem importante. Porque os carros, por enquanto, a física deles estavam sempre vindo muito boas. A desse carro aqui em especial veio ruim. Opa! O que aconteceu aqui? Merda, né? Deu merda, deu merda, deu muita merda. Ah, caralho, sério que eu fiz isso com o carro? Eu vou andar o teleporte, mano. Não vou perder esse carro assim de besteira, não. Ai, foi, voltei. Não, sai daqui, seus puto. Calma. Ai, ai! Cacete, o câmera me atrapalhou agora, esqueci. Calma aí, cadê ele? Ele é cópia, é terói... Não, não tá ali, ali eu não consigo pegar ele, não. Eu preciso pegar... Ai, cacete, já era, mano. Eu tô vindo por um lado aqui que eu não vou descolar uma perseguição muito irada, não. Deixa eu ver. Ah, agora eu vou. Vamos subir aqui na montanha esca. Beleza, cheguei mais ou menos numa altura legal. Acho que o helicóptero tá mais ou menos na minha... Isso, é isso que eu queria, ó. 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 Ai, caralho, eu errei. Calma. Calma, eu vou conseguir. Calma que eu vou conseguir. Vamos subir mais na montanha. Vem, sobe mais, sobe mais. Patofis. Vamos lá, sem pressa, mano. Os caras, eu vou pegar esse helicóptero. Ah, ele tá muito na minha altura, parça. Cê é louco. Arremessa, caralho. Ah, eu acabei com as bombas? Ah, como eu sou cuzão, eu acabei com as bombas, tio. Ah, eu tô bem triste. Eu tô bem triste mesmo, jovens. Eu pensei que eu ia conseguir explodir um helicóptero hoje, mas eu gastei as bombas na estrada e acho que não sobrou bomba aqui. É triste, é triste. É um momento de tristeza. Não vamos conseguir explodir helicópteros hoje. Pra piorar ainda, eu tomei meu carro num lugar que ele não levanta. É o fim. É o fim de um carro. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. O link pra download dele estará aí na descrição pra que vocês também possam ir modificando seu GTA ao longo do tempo junto comigo. Tá? Dá uma olhada aí no canal, tem vários carros, tem vários vídeos. E vai ter mais ainda, eu já separei uma lista aqui dos próximos. Tá realmente bem divertida essa modificação de carro. Pessoal, muito obrigado por ter esse vídeo até aqui. Um abraço do Patrife, até a próxima e valeu!